Sabe irmãos, como eu disse há pouco, há pouco tempo em uma outra ministração Lá em Provérbios 22, 6, ensina o menino no caminho que deve andar A minha mãe me ensinou, cada canção que eu canto, se hoje o louvor da aliança traz essa raiz de músicas antigas Se hoje a gente resgata isso, é porque eu tive um berço, um ensinamento desse E eu queria chamar nesse momento, para participar aqui comigo, para cantar comigo A mulher que me ensinou, chega para cá Dona Helena A paz do Senhor, povo de Deus Glória a Deus Aleluia Vamos lá? Eis a mensagem vindo lá de cima, para você que desprezou Jesus Tu preferiste abraçar o mundo, e não quiseste levar tua cruz Lá na igreja que tu congregava, o seu lugar ainda vazio está Mas os irmão ainda estão orando, estão implorando pra você voltar No dia em que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantava, desapareceu Lá no coral, faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tem vida, volta filho meu Aleluia! Eu sei que hoje você está pensando, eu sei que Deus não me aceita mais Para o abismo estás caminhando, eis a ovelha entre o espinhais A Bíblia diz que quem confessa e deixa, misericórdia sempre alcançará De modo algum Jesus te lança fora, volta mesmo agora para o teu lugar No dia em que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantava, desapareceu Lá no coral, faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tem vida Volta, volta filho meu Toda honra e toda glória seja para ti Jesus Inclusive essas palmas Aleluia! Aplausos 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 Aplausos